Música Minha mãe, menininha Ah, minha mãe Menininha do canto ar A estrela mais linda, ei Tá no canto ar E o sol mais brilhante, ei Tá no canto ar Possa o mundo ser como aquela Ialorixá A Ialorixá que reconhece o orixá no anúncio Puxa o canto pro orixá que vê no anúncio No cowboy, no samurai No moço nu, na moça nua No animal, na cor, na pedra Vê na lua, vê na lua Tantos níveis de sinais que lê e segue inteira O livro surgiu de um projeto da editora Corrupio A gente tem um programa de publicação De perfis biográficos De figuras importantes da cultura afro-brasileira Afro-baiana particularmente E em 2001 A gente começou a fazer a pesquisa de mãe menininha Porque era um período de vida muito grande Um período de liderança muito grande Então exigiu um esforço maior Mais tempo, mais investimento Pra poder a gente se debruçar sobre essa história Imagine a Bahia da década de 20 O Brasil da década de 20 E imagine mãe menininha nascendo Seis anos após a abolição da escravatura Quanta conquista no seu processo de vida Quando ela assumiu o Gantua Primeiro, o Gantua era localizado Neste sítio, obviamente Mas que era ermo na cidade Era distante de tudo As pessoas tinham que vir a pé do Campo Grande pra cá O Candomblé era tido como Digamos assim Nem era tido como religião Mas como um culto, uma seita Não aceita pelos poderes constituídos Toda a trajetória dela E a luta dela Pra preservação da cultura negra E da religião dos negros Deram a eles um orgulho perdido No momento em que eles desembarcaram Aqui na pior das condições do ser humano Que é escravizado Através do Candomblé Os descendentes dos escravos negros do Brasil Principalmente na Bahia Puderam ter muito orgulho do seu passado E da sua própria condição Onde vai o Senhor Mud bedom E do Marquinhos Mudar 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 Mãe menina conquistou o espaço. Conquistou o espaço com dignidade, com sabedoria, com amor, com entendimento, com diálogo. Então a figura dela foi a presença de liderança religiosa e liderança social também, na medida que esse espaço, que hoje é um espaço aberto, ainda tem muito o que conquistar, mas é um espaço aberto em relação ao que era, ela desbravou. Então transformou o Gantua numa pequenina casa, num local distante da cidade, desconhecido, no grande terreiro de candomblé do Brasil, atraindo pessoas de várias nacionalidades. Uma casa aberta, uma casa, eu diria assim, onde todos participam, dos mais humildes aos mais ilustres. Mãe menina quinta, uma casa, eu diria assim, onde todos participam, dos mais humildes aos mais ilustres. Como é que alguma coisa que vem de uma religião e de uma cultura tão desprezada, que não recebe nada, que só dá, que é o suprassumo da generosidade, consegue atravessar todas essas barreiras e sair da Bahia para o Brasil todo, do Brasil para o mundo todo? É realmente muita força, é a prova de que aquilo ali é mais do que isso tudo, do que esses valores. Uma mulher que teve muita coragem, muita sensibilidade, muita sabedoria para conviver com o candomblé dentro da sociedade, como ela conviveu. A gente vive uma outra realidade que não foi a do tempo que uma menininha viveu, que a polícia batia na porta para fechar o candomblé. Então, hoje a gente fala que é de candomblé, hoje a gente canta músicas de orixá, hoje a gente veste roupa de santo e diz que é filho de santo, com orgulho, como eu digo, que graças a Deus sou filha dessa casa, sim. E é muito bom ver tudo isso acontecendo, eu tenho certeza que ela está muito feliz. Mãe Menina do Gantuá, ela é um ícone da espiritualidade do candomblé, não só pela representatividade que ela teve como Yalurixá e também como na luta contra a opressão que o candomblé sofria, mas por tudo que se sabe a respeito da experiência dela em relação aos mistérios e aos fundamentos do candomblé. É uma religião de matriz negra, hoje congrega todo mundo, tem uma abertura muito grande, pessoas de todas as etnias fazem parte dela, mas Mãe Menina tem uma importância muito grande, até nesse sentido de democratização dessa fé. Mãe Menina do Gantuá Mãe Menina do Gantuá Obrigado.